Eu assumi o museu em 2013, mas acontece que existiam 16 caixas fechadas desde 1976 guardadas no depósito do patrimônio. Então, como gestor do museu, me cabe tomar pé e incorporar isso ao acervo do Museu do Senado. Afinal de contas, são peças que vieram do Palácio Monro. Então, além do trabalho de musealização de todas as obras de arte e outros mobiliários que estão em uso no Senado, também faz parte incorporar este acervo que estava guardado e empoeirado há tanto tempo. A maioria esmagadora dessas caixas continham lustres, lustres que pertenceram ao Palácio Monro e que agora, depois de tanto tempo guardadas, essas peças estão oxidadas, um pouco danificadas. A ideia, então, agora é nós recuperarmos cada uma delas para eventuais exposições no futuro, para, enfim, comporem espaços ou, pelo menos, que elas recuperem essa dignidade porque elas estavam encaixotadas ao longo de muitos anos. Isso não é possível. A gente, fazendo esse trabalho histórico, a gente consegue colocar lado a lado a história e como se fosse o físico, o material. E aí a gente vê peças que fizeram parte daquilo, que tiveram importância, que passaram, querendo ou não, nas mãos de pessoas importantes daquela época. Então, a gente acaba resgatando um pouco da história também do Senado. É uma oportunidade única poder mexer com essas peças antigas, né, que carregam memória, que a gente pode estudar, pode pesquisar, pode investigar, saber de onde veio, conhecer o material, o design. Então, entende um pouco também a época anterior, né? A memória não pode se perder e ela estava esquecida. Por exemplo, ano que vem o Senado faz 190 anos. Eu estava pensando em fazer uma exposição, usando esse material, dizendo assim, o Monroi, o que aconteceu durante, de 1906 até 1960, quem foram os personagens e quais temas foram discutidos no âmbito do Palácio Monroi? E hoje, como se refletiu aquelas discussões e o que está acontecendo e quais são as ideias e como elas se contrapõem ou como elas se incrementam, baseado no que foi escrito e discutido naquela época. Então, aqui eu tenho um cenário perfeito para montar essa discussão e os resultados dela.